Música Conta pra gente um pouquinho dessa arte aqui que vocês estão fazendo aqui agora Ah cara, a arte de rua, nosso propósito é espalhar a arte pro campo grande, pelo Brasil e pelo mundo E um modo é o carvão e giz Que vai estar há quase um ano na rua Você falou que tem um grupo aí de quantas pessoas? Três integrantes, Gabriel Abad Charles Abad e João Pedro, que sou eu Aí cada um possui um domínio da arte Malabarismo, mágica, artesanato e o desenho Eu gosto de esporte O nosso grupo, o Urban Street, ele completou um ano esse ano agora de 2017 É composto por eu, Gabriel Abad, João Pedro, que está adivinhando comigo hoje E o Charles Abad, que é meu primo E a gente começou com esse grupo, eu e o João Pedro Foi o projeto que a gente começou com o intuito de espalhar a arte Através da arte urbana, do hip hop Que a gente também é bastante envolvido no movimento hip hop, entendeu? A gente traz assim pra rua, que é o lugar onde todo mundo está, entendeu? Faça a família, faça todo mundo E o carvão em giz é mais uma forma que a gente tem, né? Além do malabarismo, o artesanato E o grafite, né? Só que a gente, hoje em dia a gente está mais no desenho aqui, é A gente está um pouco mais focado em 2017 Eu vi ali que as pessoas colaboram também, né? É, as pessoas colaboram, não é muito, né? Mas é um trabalho significado que as pessoas têm Com a procuração e ajuda a gente nessa casa E as pessoas param muito pra ver aqui, elogiar o trabalho de vocês? Claro, é muito gratificante você ver isso Tipo, às vezes não dá uma contribuição material, mas dá algo sentimental Elogia, falam que é um trabalho muito bom Tipo, às vezes não dá uma contribuição